Então eu vou dizer uma coisa a vocês Sim Aí, eu não disse que tinha um posto Vocês já estavam preocupados por querendo mexer comigo Será que tem calibrador? Vamos ver se tem um calibrador aqui Quem acha que tem? Fala antes de eu chegar Se o BR e o Shell não tem Imagina esses bandeiras brancas Imagina Imagina Não tem nada mesmo Oxe 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 Vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar Vamos Passar marcha aí Vamos embora Oxe Oxe Voltou O bico lá no No tanque E saiu de porra assim ó É lá Sério De porra O bico O bico O bico Para Vai estourar lá em Boca da Mata Vai estourar lá em Boca da Mata Olha lá A luzinha de Boca da Mata Eita Olha que legal Olha que legal Um pouquinho ali Um pouquinho ali Um pouquinho ali Um pouquinho ali Olha que legal Um pouquinho ali Um pouquinho ali Um pouquinho ali Um pouquinho ali E aí pessoal, já estou na minha frente Depois, dá uma volta para o primeiro dia A gente ia descer lá e me desceu Depois subiu e virou o parol para cá Não, é isso que eu estou levando A gente vai lá O que vocês estão levando? Tem que ir lá? Olha a putana queimando pessoal, olha lá Deixa eu ligar aqui que aqui tem um... Velocímetro Deixa eu ligar aqui na... A gente está na época da safra da vana, queimando uma vana na fuga Olha lá o carro, olha lá, já vou ficar amada Olha lá, olha lá Olha ali, olha ali É popular Olha aí, onde está indo essa moto? Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Passa na minha frente Passa na minha frente Depois 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 Não Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá . 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 Cheiro de comida Cheiro de comida Se você vai em casa Dá um trato com açúcar Que tem lá Dá um grão nela Meu querido Andalaia Eita Passei que eu nem Oxa Vou dar um grão Nessa pede Carpezinho Origem Quentinho Dudã Aqui Atenção pessoal Atenção nessas curvas aqui Tomou o caminhão aqui Nessa curva Nessa curva aqui Nessa curva aqui É mal assombrada Já presenciei um acidente aqui da Porsche Com vítimas fatais Com vítimas fatais Tá derrubando Não dá dúvida Ó o golzinho Aqui ó Alcansei igualzinho Quadradinha Agora Agora aqui a gente não entenda isso O redutor Oxi Puxa O botão redutor Não veio No meio da ladeira Mas não Coloco o redutor Um Em cima E o outro Embaixo E aí Eita tem outro aqui É um monte Tem outro Que tremendo Enchudei né velho Quem sou eu Tem que falar Que sabe que tem tudo um jeito de tráfico Quando eu enchudei velho Eita Eita Os crânios aí que O que você sabe aí do... o que você sabe aí? O que você tem aí nessa próxima? O que você sabe? Este é um metro alto! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma carreira divina É uma carreira Muito boa! É piso! É piso! Marcelão e Ribas Ali, aqui lá Eu acho que está O meu chico É uma carreira da casa Verdade Caracas Boa coisa A gente vai se derrubar O que é isso? O que é o apagante? Eu passei de dia, não sei se ainda coloquei o vídeo aí, eu passei de dia, eu acho que eu coloquei já, é por trás desse galpão aqui, olha, é por trás desse galpão, de dia, é o mal-assombro da polsa, imagine a noite, quando aquela moto entrou ali, imagine a noite, pelo jeito é esse moradão, é um casal ali, é o mal-assombro da noite, de dia Ah, doido Olha o céu Ah, o céu Não, não, não. Ei, vai parar. Melão! Não existe, hein? Você me quebra, meu amigo. Então, aí, vou descobrir depois. Novos roteiros, novos lugares. A gente tá cheirando ali. É, fome bacana aqui na venta. Eita, eu vou encher o pneu ali naquele posto, pessoal. Porque senão, amanhã, ele vai amanhecer vazio. Entendeu? Ó, tá vendo aí? Eu sou desse tipo, meu amigo. Eu sou desse tipo. Já entrei aqui, ó. Ah, poxa. Quebrado, irmão. Ah, poxa. Rodei, rodei. E não tem ar. Aí, eu digo a vocês, ó. Esse posto aqui... Ele... Esse que devia cortar o ar. Porque, meu amigo... Porque, meu amigo... Pra você pegar ele vazio, é nó, não? Sempre tem gente aí. Sempre tem gente. Vai, meu filho. Bora, meu filho. Aí, não. Eu vou. Eu vou. Piste, não. Aí, eu não gosto, não. Tá na minha pista, não. Eu vou descobrir. Eu vou descobrir a entrada da igrejinha que eu vi lá. Aqui, não deu pra ver a... A carta direito. O segundo número. Eu vi os dois últimos, mas... Vou pegar um... Um ancho ali. Tá aí, pessoal. Chegando. Casa. Daqui a um quilombo, né? Tá quebrada aqui. Tem breve que estaria em casa. Em nome do rei. Nossa. Descobre. Esse negocinho aqui. Meu amigo ganha um dinheirinho da... Minha, gente, é meu. Temo. Temo. Temo moa usar... Ah, senhor da glória! o e é e é e vamos ver a recepção né tá quase a recepção e aquela figura ali na e na esquina ali pessoal e aí